Música Saldando em 5, se prepara! Música Música Resurgência Sobreviva para o seu time poder remobilizar Elimine alvos para trazer eles mais rápido Música Marcando o G.A. Vindo pra lá. Movimento inimigo avistado. Vindo pra lá. Vinte inimigo na área. Vinte inimigo ativo. Vinte inimigo na área. Vinte inimigo na área. Vinte inimigo na área. Tô atirando, bebê! Tô atirando, bebê! Tô atirando, bebê! Tô atirando, bebê! Mobilizando, distração! SMT aqui! Seu mapa tático tem um ponto de envio marcado. Vá até lá e transilhe os dados. Caixa de armamento seguindo pra aí. Bolsa pra blindagem aqui. Vante aliado na área. Indo pra minha marcação. Vante inimigo no ar. Estação de compra aliada chegando. Indo pra lá. Vante inimigo ativo. Indo pra minha marcação. Estação de compra mobilizável pronta. Vante inimigo na área. Pega suas tripas do chão. Assopra que faça. Cê vai viver. Auto-reanimação aqui. Força, filibigas aparecendo. Carpe aproximando. Eles me acertaram. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. O contrato foi comprometido. Acabou. O contrato foi comprometido. O contrato foi comprometido. O contrato foi comprometido. Você vai ter um trafe. O contrato foi comprometido. Tem reforço chegando na área Lignação ativa Os preços da estação de compra foram reduzidos Vant-R hostil ativo Inimigo descendo na A.O. Disciper, inimigo marcado Cuidado agora, a ressurgência vai acabar Lignação acabou, ajustando os preços Maldi confirmada, já sei o controle Vant inimigo no ar Vant inimigo ativo Você tem reforço de gato Vant-R hostil ativo Remobilizando Vant inimigo na área Vant inimigo no ar Resurgência desativada Agora é tudo ou nada Drone bombe inimigo detectado Soldado inimigo chegando Vant inimigo na área Vant-R hostil ativo Vant-R hostil ativo Atenção, o sentente da sua equipe fora da zona segura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.